Fala rapaziada, como vocês estão? Aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal, dessa vez com os melhores decks de Fênix, a nova carta do Clash Royale. Uma carta que chegou muito forte e pra vocês terem ideia, ela já recebeu até nerf, só que mesmo assim ela continua muito forte com decks muito quebrados. Os decks que eu vou passar nesse vídeo não contém os campeões, porém se vocês quiserem mais decks de Fênix parte 2, se bater 500 likes eu trago a parte 2 com campeões ou decks a partes que estejam muito fortes. Então se quiser ver a parte 2, senta o dedo no like aí, se bater 500 likes eu trago a parte 2. Caso seja novo no canal, só se inscrever e ativar o sininho pra não perder os próximos, eu sempre trago esse tipo de conteúdo aqui. Se você quiser também comenta aí no primeiro comentário fixado a próxima carta que você quer ver, nesse comentário tem um link direcionando para uma playlist e também aí nos cards de todos os decks que eu já trouxe. Já tem de todos os campeões, tem também de diversas cartas, se você curte alguma, só dá uma olhada lá. Mas enfim rapaziada, indo para o que interessa, o primeiro deck, deckzão de Pekka e Breedspan, porém no lugar do Arqueiro Mágico, a Fênix. Uma excelente opção para você que gosta de jogar de Pekka, um deck que você sempre está colocando pressão e não deixa os oponentes jogar. Conta com uma defesa muito forte como Pekka, Fênix, Mago Elétrico também que atrapalha bastante e as cartas de pressão, seja Bandida, Fantasma Real e o Ariete. Sem contar uma outra coisa muito importante é que a Fênix é uma carta que força o oponente a gastar elixir, porque ela vai morrer e vai ter outra. E como o deck não deixa o oponente parar de gastar elixir, o oponente fica gastando elixir o tempo todo, vocês já sabem como que a Fênix se beneficia por conta disso. Enfim rapaziada, é um deck muito forte e consistente, se preferir pode trocar bola de fogo por veneno, vai da sua escolha, mas a versão que eu vou estar utilizando aqui é com bola de fogo. Enfim, bora lá para as partidas, uma coisa muito importante, vou mostrar como que funciona e bora lá. Bora lá, tá jogando aqui com o Truco Calavera YT, boa sorte. Vou começar jogando o Fantasma Real de trás pra gente conhecer no deck, vendo as cartas que ele tem e que pode atrapalhar a gente no decorrer da partida. Jogou o Golem de lixeira, eu sei que é um deck de spam mano, então aqueles deck beatdown maluco que sai tacando carta rodado. Então eu vou só pressionar pra não deixar ele combar forte, porque aqui eu jogo a P.E.K.K.A. na curadora. Putz, isso aí é sacanagem, tá? Aí ele agiu de má fé, cara. Com todo o respeito do mundo, eu vou jogar até o Mago Elétrico aqui, porque dá tempo. Bom mano, eu até que curti, tá? Por mais que a gente, ele conseguiu fazer tudo isso aqui e tudo mais, a gente saiu na vantagem do caramba devido ao Elixir. E ele não ter levado nesse combo vai garantir a partida pra gente, pode ter certeza. Enfim mano, aqui agora é só fazer o básico, tá? Porque a gente tá muito na vantagem, vocês não tem ideia. E também vocês não tem ideia da dificuldade que ele tem pra defender o nosso deck. A gente também tem, porém, se a gente jogar na calma, sempre conectir ele também com o Mago Elétrico em mãos, vai dar nóis, tá ligado? Então dificilmente ele vai ganhar essa partida, mano. Eu vou jogar a P.E.K.K.A. aqui de trás. Embora pode ser um problema, porque o Dragão Infernal vai vir na mesma direção, mano. Mas eu tendo o Mago Elétrico em mãos, é o que vai ajudar a gente. Enfim, jogo o Mago Elétrico aqui. Jogo o Ariete. Ok. Dá até pra jogar uma Fênix do outro lado. Na real não, mano. Já vou jogar aqui, porque ele não tem feitiço. E a gente aglomera tudo as cartas e vai pra cima. E garante três coroas pra conta. Um deck que é muito difícil de defender. E um deck que tem dificuldade em defender. Que é esse aqui. E a gente tem um deck muito forte, que não deixa o oponente jogar. Vocês já sabem o que acontece. Olha isso aí, rapaziada. Três coroas pra conta. A Pekka colou, a gente pressionou. Não deixou ele jogar. E bora pro próximo deck. Segundo deck, um deck simplesmente ridículo de Golem de Elixir com Curadora. Que com a aparição da Fênix nas arenas, deixou o deck de Golem de Elixir mais forte no meta. Devido a apenas uma carta. Por que, rapaziada, o Golem de Elixir e a Curadora não são cartas tão consistentes assim e fortes no meta. São cartas um pouco limitadas. Porém, com a aparição da Fênix e a mecânica dela, deixou alguns decks de Golem de Elixir muito fortes no meta. Inclusive, essa versão aqui é simplesmente sensacional. Conta com o Espelho. O Espelho é uma outra carta que pode entrar nessas que eu citei do Golem de Elixir e Curadora. Porém, o Espelho, por ser um deck leve, você sempre vai estar jogando essas cartas aqui. E também ainda conta com a Fúria, uma carta pra jogar na hora do avanço. Que os oponentes vão ter muita dificuldade em parar. E também com o Espírito Curador pra curar tudo e ajudar contra algumas cartas que podem atrapalhar. Enfim, vou mostrar como que joga. Um deck muito simples de jogar. E bora lá. Bom, rapaziada, tá jogando aqui com o Truet. Cucumber. Boa sorte. Bom, primeiramente eu vou tentar ver qual deck que ele tá. E vamos ver o que vai acontecer aqui, mano. Beleza. Ok, eu vou jogar a Fênix aqui. Eu acho que ele, não sei se ele errou ou se ele realmente queria fazer isso. Mas foi uma jogada muito ruim da parte dele. Vou colocar a pressão com o Curadora. Será que é o mesmo deck, cara? Bom, rapaziada. De verdade eu não sei, tá? Não, mesmo... Putz, tem um monge, tá? Beleza. Acho que vai gerar uma Fênix. Caraca, a Curadora cura o ovo, véi. Por essa eu não sabia não, tá? Beleza. Ok. Ok, esse monge vai causar bastante dano aqui. Não tanto dano assim, mas... O que importa é que a gente tá ajeitando o nosso ciclo. Porque, rapaziada, é muito importante vocês estarem com o ciclo certo, tá? Pra aí sim poder fazer um combo legal. Não adianta você só atacar o Golem de Elixir pra causar dano. Porque o oponente vai defender com muita facilidade, entendeu? Então agora eu não vou deixar... Eu não vou jogar o Golem de Elixir porque ele tá defendendo o nosso combo. E provavelmente ele já pode pintar... Ah lá, viu? Se eu jogo o Golem de Elixir a gente tá ferrado. Então quem jogar o Golem de Elixir primeiro vai ter dificuldades. Preciso jogar no momento certo. Enfim, mano. É, acho que aqui tá de boa pra gente, tá? De verdade, gente. Tá muito bem na partida. Só deixa eu jogar o Golem de Elixir agora porque agora é o momento, mano. Agora é o momento. Beleza. Jogo Fúria. Show de bola. Jogo outra curadora. Show. Jogo Fênix. Belezura. Cara, eu acho que aqui já foi, tá? Com todo o respeito do mundo, meu parceiro. É, não deu ruim não, mas... Vocês viram a potência que esse deck tem, velho. Que esse deck é. Enfim, jogo o Drag Elétrico aqui. Jogo a curadora aqui. Jogo a curadora guerreira aqui. Vem pra cá. Puxo o contornado pra dar aquela segurada básica. Belezura. Fênix segura muito bem. A gente aglomerou muita tropa. Defendeu com muita facilidade. E dificilmente ele vai segurar esse combo. Ele já até deu bom jogo. Porque sabe que não tem como. A gente agradece. Vou até jogar uma Fúria aqui. A Fúria é pra jogar nesses momentos. E GG, rapaziada. Parte dona pra casa. Vocês viram que o deck é full quebrado ofensivamente. E bora pro próximo. Terceiro deck. Deckzão de Golem com coletor de Elixir. Um deck extremamente difícil de defender. É um pouco pesado. Porém, quando chega no dobro. Se você jogou certinho. Se você acumulou seu Elixir. Foi jogando suave. Mano, vou falar pra você. É praticamente impossível de defender. Um deck extremamente forte na parte ofensiva. Porque decks de Golem já são difíceis de defender. Devido a ter um Golem. Que tem praticamente 80 mil de vida. E aquele monte de carta atrás. Sem contar que tem um Lenhador. E quando ele morre. Fúria pra todo mundo. E se você tá na vantagem. Porque você tem o coletor de Elixir. Não vai tá só Golem e Lenhador. Vai tá Golem, Lenhador, Príncipe das Trevas. E algumas das cartas aéreas. E junto com o Tornado. O combo tá completo. Enfim, vou mostrar como que joga. Um deck simples de jogar. Porém, rapaziada. Os combos são simples. Só que pra você fazer combos simples. Você tem que cuidar da parte do Elixir. Creio que muitos iniciantes. Ou pessoas que não tem tanto conhecimento assim do jogo. Tem dificuldade nessa parte. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. E bora lá. Bom, rapaziada. Tá jogando aqui contra o medo. A princípio, o cara tá com medo. Bom, mano. Primeiramente. Eu não aconselho você sair jogando Golem. Dragão elétrico. Bom, agora a gente tá ferrado, tá? Só pra falar. Breachzão de bola de fogo. A gente vai ter um pouco de dificuldade em defender. Talvez ele jogue a máquina voadora. Eu vou proteger aqui o dragão elétrico. Beleza. Cara, isso aí já tava manjado, tá? Aqui eu vou jogar o barril de bárbaro. Só pra não tomar tanto dano assim. Mas, em algumas ocasiões. A gente vai ter que aceitar o dano, mano. Sério mesmo. Porque nosso deck é muito pesado. Então aqui, talvez. Esse pode ser um momento. Porque a gente tomou muito dano desse lado. E... Enfim, mano. A gente precisa jogar o coletor. Eu vou jogar o coletor aqui. Porque se eu jogar aqui, ele vai pegar um valor aqui nessa torre. E essa torre é que tá com menos. Só que essa vai ficar com menos agora. Então não mudou porcaria nenhuma. Mas o que vale é que o coletor está em arena. Como a gente tá muito na vantagem. Devido a ele ter jogado um monte de carta. Creio que dá pra jogar o golem já. Eu vou tomar dano pra esses porcos, tá? Porque... Eu preciso fazer um combo forte. Então eu vou optar por perder essa torre. Não é a melhor escolha. Porém a gente tá jogando com um deck que é muito complicado de defender. A gente acumulou uma vantagem interessante. E agora eu quero ver, rapaziada. É onde o filho chora. E a mãe não vê, mano. Beleza. Show. Ótimo. O leenador vai morrer. Vai dar fúria pra todo mundo. Será que eu taco o tornado aqui, mano? Beleza. Nem vou precisar tacar o tornado, cara. Porque a gente tá muito bem na partida, velho. Beleza. A gente vai conseguir dar conta lá. Cara, eu vou jogar o coletor aqui. Embora ele vai jogar uma fire, tá? Ganhador. A Rio de Bárbara eu não posso perder essa torre, tá? Ótimo. Ele não vai deixar a gente jogar o coletor de elixir. Mas agora a gente vai fazer um combo muito forte. Creio que agora, mano... Dá pra gente dar três coroas aqui, velho. A gente só não pode deixar os porcos conectar. Phoenix Zona aqui. Eu jogo o Príncipe das Trevas. Beleza. Drago elétrico. E aqui já foi, tá, rapaziada? É, pra ser bem sincero... É impossível ele defender isso. De verdade, rapaziada. Aqui não tem como não. Eu vou até deixar o coletor de elixir aqui. Porque pra ele ganhar é só ele jogar o coletor de elixir, sacou? E a gente já vai levar a torre. Entendeu? Então eu vou optar por jogar o Príncipe das Trevas aqui. E GG, mano. Essa partida já foi. Partidona pra casa. Eu joguei o coletor aqui só por precaução, tá? Não precisa fazer esse tipo de jogada. Mas GG. Partidona pra casa. Bom, rapaziada. Esses foram os três melhores decks com Phoenix. A nova carta do Coletor Royale. Como vocês viram, decks muito fortes. Principalmente na parte ofensiva. Devido a mecânica dessa carta que é simplesmente incrível. Caso eu não queira perder os próximos vídeos. Só ser inscrito no canal e deixar o sininho ativo aí. Se quiser ver a parte 2. Senta o dedo no like. Se bater 500. Eu trago a parte 2. E também, rapaziada. Se quiser ver alguma outra carta específica. Deixa nos comentários. E não esqueça de ver na playlist. Enfim. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho